As eleições estão em curso. E é engraçado que a cada... A gente sempre viu isso, né? A certeza de que é fácil enganar o otário. De que você pode falar qualquer coisa. De que palavras ditas num processo eleitoral, elas não têm importância. Não, é claro, eu reconheço, Arthur, que na disputa, muitas vezes, você tem ali um confronto mais acerbo, mais azedo, mais duro. Mas depois, claro, elege o prefeito, tem que falar com o governador. Elege o prefeito, tem que falar com o presidente. Agora, isso tudo depende muito. Depende muito do ambiente que você cria para isso. dos sentimentos que você estimula e mobiliza. Esse diálogo será mais fácil ou mais difícil? A depender disso. E também das práticas que você acaba incentivando a depender do discurso que você faça. Então, vamos pegar Jair Bolsonaro. Quem estava com ele, estava com ele. Quem não estava com ele, era comunista. Tanto é que até o Dória foi chamado de comunista. Como vocês sabem. Mas eles definem o que é esse comunista? Não, porque se eles definissem, as pessoas iam saber que o Dória, obviamente, não é comunista. O Pablo Marçal, por exemplo, faz a mesma coisa. Ele chama de comunista até o Tarcísio, que virou goiabinha, que seria vermelho por dentro, verde por fora, mas vermelho por dentro. Então, quem está com ele, está com ele. Quem não está com ele, é um comunista. Acontece que, outro dia, o próprio prefeito Ricardo Nunes disse isso para um cara de extrema-direita investigado. Que ele só se juntava a algumas pessoas porque ele está combatendo o comunismo. Que viria caso Boulos fosse eleito. Como se o Boulos pudesse implantar o comunismo em São Paulo. Tarcísio de Freitas lamentou esse modo do Marçal de fazer política. Mas aí eu indaguei, ontem aqui, também nessa madrugada no UOL, que eu escrevi, mais do que o Homem da Cobra, só que o Homem da Cobra fala, eu escrevi. eu indaguei, mais Tarcísio, a sua turma não faz exatamente isso que você está dizendo que o Pablo Marçal faz? E a resposta, desafortunadamente, é sim. então é como se a eleição fosse, existisse para que candidatos enganem otários de vários modos, enganem os bobos de vários modos. primeiro, muitas vezes, com promessas mirabolantes que jamais serão cumpridas e muita coisa não teria nem como ser feita. E depois, assulando, estimulando, incitando ódios, rancores, que têm consequências. nós temos relatos de violência em eleição Brasil afora. O que levou a ministra a se mobilizar, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, nós já vamos falar aqui. É evidente que as pessoas não podem condescender com isso. E muitas vezes, condescendem e até sabendo, eu acho que há horas em que as pessoas percebem, mas mesmo assim, decidem fazer aposta naquele que sabem, muitas vezes, ou naqueles pilantras, aproveitadores, usurpadores. Usurpadores, eu digo, do processo político, porque entram no processo político para dizer que odeiam a política. Olha que truque, mais babaca, mais vulgar. E, no entanto, isso pega, isso convence algumas pessoas. o que é lamentável. E é claro que nós, inclusive a imprensa, que tem obrigação de trabalhar com fatos, precisa fazer esse alerta e precisa também, na medida do possível, se defender desse tipo de postura. porque eu já disse, os jornalistas não podem ser usados como escada para vigaristas políticos. Os jornalistas não podem servir de megafone para essas pessoas que degradam a democracia e que, na prática, incentivam a violência. violência é essa que está espalhada por aí. O Duda Lima, que é o rapaz que levou o soco no olho, o marqueteiro do Ricardo Nunes, Duda Lima, é isso? Teve descolamento de retina com o soco que levou de um cara da equipe do Pablo Marçal. um soco assim, desferido do nada. Ah, teria me empurrado. Aquilo que acontece em São Paulo, por força da importância da cidade, do tamanho, repercute no Brasil inteiro. Vira uma espécie de modo, de modus operandi da eleição. Então, muito cuidado na hora de votar assim. Fale com as pessoas. Veja bem que país você quer. É uma eleição na cidade? É uma eleição na cidade. mas escolhendo isso você está escolhendo o país que você quer também. Não é? É uma eleição no Brasil. Não é? Obrigado.